E aí minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo cara? Hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Silvano Salles Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Fala minha rapaziada e aí, como é que vocês estão cara? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês a vida milionária de Silvano Salles Eu trouxe a vida milionária aqui de David Novaes, de Pablo, de Unha Pintada, de Neto LX, de Turo Milionário E várias pessoas já eram aqui nos meus comentários Emerson, Emerson, olha de Silvano Salles que é um cara aí que é pioneiro no arrocha O cara que ajudou bastante no crescimento do nosso gênero Vocês que não sabem também, Silvano Salles teve uma infância bastante difícil Foi um cara que vendeu na feira e que hoje conseguiu dar a volta por cima E Silvano Salles com certeza fica entre os três melhores de arrocha do Brasil e do mundo Porque Silvano Salles é um cara que canta demais, considerado por muitos aí como ele Pablo e Tayroni, fica ali entre os três melhores do arrocha Alguns consideram Pablo em primeiro, Silvano Salles em segundo e Tayroni em terceiro Outros consideram Pablo em primeiro, Tayroni em segundo e Silvano Salles em terceiro Pablo sempre vai ficar lá em primeiro lugar pras pessoas E assim, é bem merecido né cara, porque Pablo foi um cara que ajudou demais no crescimento do arrocha Ou não, Pablo com certeza foi quase que o criador junto com o Jaiuto desse movimento que mais cresce no Brasil E hoje as pessoas tem Pablo como grande referência, os novos talentos de arrocha que vem surgindo Tem Pablo como uma grande referência no nosso gênero Eu particularmente sou um cara que sou muito fã do Pablo Pablo canta demais e a voz do Pablo é indiscutível A voz dele é muito top Então, voltando ao assunto, vou falar pra vocês hoje a vida milionária de Silvano Salles Porque é um cara que merece, cara, um cara batalhador e conseguiu dar a volta por cima, cara E assim, é muito bom quando nós vimos o cara que veio de baixo chegar ao auge que nem Silvano Salles, cara Porque é muito merecedor e eu particularmente fico muito alegre quando eu trago essas notícias aqui de cantores Que deu a volta por cima e é demais E hoje eu vou falar pra vocês, Silvano Salles, muita enrolação aí pra vocês Já deve estar bravo aí falando um monte aí Daqui a pouco vai nos comentários Pô, aí, mas você fala demais, então vamos lá falar a vida milionária de Silvano Salles Eu falo demais, é porque é pra vocês saberem quem é o cantor Pra você que já sabe, muito bom Tem gente que não curte muito a Rocha, então não sabe muito quem são os cantores Então, visto isso, eu falo um pouco dos cantores que é pra ficar melhor, beleza? Então vamos lá, a vida milionária de Silvano Salles Assim, rapaziada, como eu falo aqui constantemente Tem cantor que gosta de expor bastante suas redes sociais Mas Silvano Salles, assim como Unha Pintada e outros cantores aí, não gosta muito de expor Mas mesmo assim, às vezes ele posta algumas coisas envolvidos em seus bens materiais Nas suas redes sociais Por exemplo, é uma fazenda que Silvano Salles tem, cara É assim, várias vezes ele vai lá na sua fazenda e gosta de postar nas suas redes sociais Coisas sobre sua fazenda, é assim Se você ver a humildade desse cara na sua fazenda Você nem imagina assim Cara, esse cara é Silvano Salles mesmo, cara Então, ele posta bastante coisa aí na sua fazenda E visto isso, vamos mostrar aqui um pouco do vídeo dele lá na fazenda dele O cara super humilde, cara, vamos lá Bom dia, domingão, comecei o domingo bem Em uma grande pescaria aqui, ó Adquiri esse peixão aqui Agora vou assar ele na brasa, vou fazer uma moquequinha Aqui é só paz e alegria Aqui não tem paralisação Chega aqui mais perto aqui, camarão Para mostrar para a galera em casa Esse peixão aqui Que foi adquirido aqui na No açude, no nosso açude aqui Aqui não tem paralisação Aqui é só paz, aqui é sossego Paz e alegria Um abraço, galera Valeu, bom dia Pois é, galera Aqui na fazenda SS Aqui não é só água fresca Água fresca não Aqui é pau-viola também, viu A gente mete a mão na massa aqui, viu Bora Filma aí, camarão Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, cara Que humildade de Silvano Sales, né Nem dá para imaginar assim Que esse cara Quando sai dessa fazenda Que vai para o show Arrasta multidões aí Com o show sempre lotado Porque é impossível, cara Você ir no show de Silvano Sales E não estar lotado Porque esse cara canta demais E tem história aí No nosso arrasta E até outra coisa que Silvano Sales tem Quem não se lembra Daquela reportagem Que ele deu lá No programa do domingo show E falou da sua mansão Que ele tinha lá em Salvador E um pouco também Do seu carro esportivo aí Que é super top Quem não se lembra Se você não se lembra Eu vou deixar aqui Para vocês verem Porque esse canal é o Emerson Isla E você fica por dentro De tudo mesmo que acontece No Arrocha E na Arrochadril Então vamos ver um pouco Da casa e do carro De Silvano Sales Que ele mostrou lá No programa do domingo show Vamos lá Com mais de 14 anos de carreira Ele já tem 18 CDs 4 DVDs E uma média de 30 mil pessoas Por apresentação Tem uma vida confortável Em um dos condomínios De luxo de Salvador Que desfila Com um carrão conversível Que custa mais de 200 mil reais Mas nem sempre foi assim Pois é minha rapaziada Como vocês viram aí Que carraço de Silvano Sales Eu com um esportivo desse cara Ele na beira da praia Nossa senhora O cara que é solteiro mesmo Na beira da praia Com um carro desse Ele pega muita mulher Você é doido Então rapaziada Esse foi um pouco aí Da casa e do carro De Silvano Sales Que ele mostrou Nas redes sociais Rapaziada também Teve outro fato Bastante assim Que repercutiu bastante Na vida de Silvano Sales Foi que ele tinha um Camaro Cara Esse Camaro foi preso Onde segundo a justiça lá Alegou que ele não pagou Acho que foi PVA Alguma coisa assim Então esse carro dele Foi preso Que foi um Camaro Cara E assim Já faz bastante tempo E eu andei pesquisando E até em 2018 Silvano Sales Ainda tinha esse Camaro Agora não sei Se agora em 2019 Ele já vendeu Ou se não vendeu Mas mesmo assim Eu resolvi trazer a foto Dele aqui pra vocês Pra vocês verem Porque o carro dele É muito top Cara E Camaro Nossa senhora Camaro é lindo demais Vamos lá ver Pois é rapaziada Como vocês viram Esse Camaro É muito top Como eu falei Eu não estou afirmando Que ele tem esse Camaro ainda Eu estou afirmando Que ele acho Que foi em 2014 Ou foi em 2013 Que esse Camaro dele Foi preso Logo depois também Ele pagou O que devia lá E pegou esse Camaro Pra ele Até em 2018 Ele ainda tinha esse Camaro Agora não sei Se agora em 2019 Ele vendeu E até agora em 2020 Se ele tem ainda Como eu estou afirmando Aqui pra vocês Pra depois Algum de vocês Não vem aqui no comentário Falar Ah Emerson Fica trazendo notícias velhas Falsas Tal e tal Eu falei Até 2018 Ele ainda tinha esse Camaro Então rapaziada Pra vocês que não sabem Também em 2017 Silvano Sales Entrou na política Em 2017 Silvano Sales Foi nomeado Como secretário Municipal de Cultura Da cidade de Teodoro Sampaio Bahia Vocês veem aí Que Silvano Sales Ainda tem uma voz Inconfundível ainda Já se envolveu na política Porque velho Silvano Sales É um cara que canta demais Rapaziada também Pra vocês que não sabem O show de Silvano Sales O show de Silvano Sales Em alguns eventos Com eventos mais grandes Custa mais de 100 mil reais Pra vocês Terem noção das coisas Que Silvano Sales É um dos caras Que eu acho que Fica entre os 5 Mais ricos Do Arrocha Ele Pablo Tayroni Com certeza Esses caras Ficam entre os 5 Mais ricos Do Arrocha Porque esses caras Tem história Pra contar Silvano Sales Tem mais de 20 anos De história Pablo A mesma coisa Tayroni Também tem muito Ano de história E esses caras Com certeza É um dos milionários Do Arrocha Então gente Esse foi um pouco Mostrando a vida Milionária De Silvano Sales Aí algumas pessoas Falaram Você está mentindo Isso não é milionário Gente Como eu vou falar Aqui pra vocês De novo Pra ser milionário Você só precisa Ter 1 milhão Na conta E ter seus bens Calculados Em 1 milhão Aí você Sabe se perguntando Nossa sério Sério Agora você acha Que o cara Que ganha Mais de 100 mil Por show Em eventos grandes E Silvano Sales Tem uma agenda Aí muito top A agenda dele Dificilmente cair Então como eu falei Também Ele tem um carro Dele lá Tem a mansão dele Silvano Sales Não tem 1 milhão Na conta Então rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Pra estar fortalecendo Se inscreva no canal E ative as notificações E me sigam lá No meu Instagram Emerson Easley Lá você fica por dentro De todos os lançamentos E também fica sabendo Antes mesmo de um vídeo Ser postado Aqui no Youtube Beleza Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo